Olá, bem-vindos ao canal. Canal este que surgiu para ser mais uma voz em defesa de Padre Robson. Então, segue lá, curte e compartilhe. Gente, eu gostaria de saber como está o coração de vocês, a esperança e a fé para 2021. Escreve aí nos comentários, eu gostaria de ler. Também gostaria de saber como está a expectativa, a ansiedade, coração de vocês para o retorno de Padre Robson. Escreve lá. Então, nesse vídeo, dessa vez, eu gostaria de me direcionar ao provincial, ao superior provincial Padre André Ricardo. Então, André Ricardo, eu não sei se você está acompanhando os grupos em apoio ao Padre Robson. Mas, certamente, você tem o conhecimento da tristeza e da revolta de milhares de devotos, por conta de todas essas calúnias, de toda essa distorção contra o evangelizador Padre Robson. Certamente, você também tem o conhecimento dos nossos questionamentos. Como, por exemplo, Por que, Padre André Ricardo, você fez uma carta onde proíbe Padre Robson de se manifestar publicamente? A quem, quem teme a fala de Padre Robson? Ou seria para preservá-lo? É possível. Preservá-lo é bom. Afinal, tudo o que dissemos, que dizemos, até as nossas orações, estão sendo distorcidas. Mas, imagina a fala de Padre Robson. Mas, Padre André Ricardo, você também foi proibido de falar? Não nos dá notícias? Padre André Ricardo, Por que, na sua evangelização, você não apacenta o rebanho? Não é legal o circo pegando fogo. A igreja, infelizmente, está dividida. Está quase que em guerra. Alguns, infelizmente, acreditaram, permitiram, o veneno do maligno em seus corações. Enquanto que outros, defendem Padre Robson, rezam por Padre Robson, Pedimos ao Pai Eterno, pelo fim dessa tempestade. Porque o Pai Eterno não está em pauta. O Pai Eterno continua em nossos corações. O que está em pauta é a defesa a um sacerdote que está sendo caluniado, massacrado. O que está em pauta é nossos questionamentos sobre o comportamento por parte dos redentoristas, por parte da igreja, que celebra a Eucaristia, mas que, na prática, vai na contramão do Evangelho. Isso está em pauta. Esses são nossos questionamentos. Padre André, Você tem o conhecimento de que nossos comentários feitos lá nas páginas da TV Pai Eterno e a FIP, que muitos dos comentários, os quais defendem Padre Robson ou fazem orações por Padre Robson, eles estão sendo ocultados? O senhor tem conhecimento de que alguns comentários negativos ficam, podem ser visualizados por todos e que os comentários em defesa de Padre Robson, muitos estão sendo ocultados, como os meus, por exemplo? Isso é desleal. Isso é manipulação. Padre André Ricardo, Eu não quero acreditar nos rumores que tenho escutado. Eu não quero acreditar nos tão evidentes sinais de uma arquitetura para retirar Padre Robson da FIP, que é dele, da TV Pai Eterno, que é dele, da obra da Nova Basílica, que é um projeto dele, dele, confiado por Pai Eterno, dele, junto com nós, associados. Eu não quero acreditar que, além de toda uma arquitetura, de toda uma perseguição externa, exista também uma perseguição por inveja e ganância, por parte de alguns redentoristas, por parte interna da igreja. Eu não quero acreditar. mas os rumores são fortes, mas os rumores são fortes, pertinentes e merecem investigação. Espero que essa auditoria investigue todos os lados. Padre André Ricardo, eu desejo e creio que represento aí muitos, 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 muitos milhares de devotos, Então, vou falar no plural? Esperamos que o senhor André Ricardo possa seguir a sua vocação no seu caminho e devolver ao Padre Robson a estrada por ele escrita. Porque o senhor Padre André Ricardo não está acima das leis. Porque a congregação dos redentoristas não está acima da igreja católica apostólica romana. E porque ninguém está acima da vontade do Pai Eterno. Sem mais.